Oi pessoal, hoje eu vim trazer uma receitinha muito gostosa que eu faço aqui em casa, é macarrão com sardinha, uma delícia, prático de fazer, vocês vão gostar muito de fazer na casa de vocês. Então gente, vamos colocar água para ferver, quando tiver ela ferventando, eu volto mostrando para vocês, tá bom gente? Gente, agora com a água fervente, a gente vai colocar o nosso macarrão, eu vou usar este daqui, gente, ó, mas vocês podem usar o macarrão que vocês quiserem, esse aqui meu é o macarrão de lacinho, ele fala gravada, deixa eu abrir mais aqui, eu vou colocar ele todo, tá bom gente? Gente, porque todo mundo gosta desse macarrão, aí eu vou fazer ele todo. Vou mexer assim, e agora vou deixar cozinhar por uns 5 minutos mais ou menos, aí eu volto falando para vocês quantos minutos ele ficou, tá bom gente? Gente, agora, ó, já passou 6 minutos que tava cozinhando aqui o macarrão, olha o jeito que ele ficou, ele tá bem ondente mesmo, se vocês quiserem mais molinho, vocês deixam mais tempo, mas assim já está bom. Agora vamos escorrer o macarrão e vamos fazer o nosso molho. Gente, agora na mesma vasilha, a gente vai colocar um pouquinho de azeite, desse jeito, vamos colocar a cebola, eu coloquei 3 cebolas, viu gente, pequena, se a de vocês for grande, pode colocar uma. Agora eu tô colocando o alho, triturei ele. Agora, gente, vamos deixar ele dourar, essa cebola e esse alho. Dourar bem assim. Gente, agora eu já dei uma douradinha na cebola e no alho vamos colocar um sazon. Vamos colocar o colorau. Se vocês tiverem extrato, pode ser também, tá bom gente? Eu não tinha um extrato hoje, então eu tô colocando o colorau. Mas eu gosto muito de fazer com extrato também. E agora vamos colocar a saadinha. Essa saadinha aqui, gente, ó, que eu comprei. Essa vem 3, mas pode ser com aquela menorzinha também, tá bom gente? Aí vocês colocam ela toda aqui. Vou pegar uma colherzinha aqui menor. Agora, gente, a gente vai misturar assim, desse jeito. E vamos colocar um pouquinho de água. Desse jeito. Menos de meia copa de água. Agora, vamos deixar dar uma ferventada nesse molho. E já volto mostrando pra vocês. Gente, agora, ó, já tá desse jeito ferventando, né, nosso molho. A gente vai colocar o milho. Aqui eu tenho uma latinha de milho. E agora vamos misturar assim. Vamos colocar agora o nosso macarrão. Agora vamos colocar o macarrão. E vamos mexer desse jeito aqui, gente. Vocês abaixam o fogo, tá? E vamos mexer. Eu não coloquei sal, gente. Coloquei só um salzão mesmo. Porque a sardinha, ela já tem sal. Ela já vem temperada. Então, não precisa colocar sal. Só se vocês gostarem mesmo. Mais um pouquinho salgadinho. Aí vocês colocam, tá bom? O sal é a gosto, tá, gente? Mas aqui em casa já tá bom mesmo de sal. Desse jeito. Gente, agora o nosso macarrão ficou pronto. Olha aqui pra vocês verem que macarrão gostoso. Olha que delícia. Vou colocar no prato e vou mostrar pra vocês, gente. Gente, olha aí pra vocês verem. Eu coloquei no prato. Olha pra vocês verem que lindo ficou esse prato. Coloquei um pouquinho de ketchup assim do lado. Coloquei a salsinha. Salsinha, gente, é opcional. Se vocês quiserem, tá bom, gente? Se vocês não quiserem, não precisam colocar. Ou pode pôr outro cheiro verde também. E aí, gente, ó. Vou colocar assim, ó. Para decorar. É isso aqui, ó. A salsinha no meio também. Para decorar esse prato. Olha que show, gente. Não ficou top esse macarrão, gente? Eu espero que vocês tenham gostado dessa receitinha de hoje. Que vocês compartilhem. Que deixem seu like. Se inscrevam no meu canal. Quem não for inscrito. Quem já for inscrito. Meu muito obrigado no fundo do meu coração. Então, gente, essa foi a receitinha de hoje. Fica todos com Deus. Jesus abençoe a cada um de vocês. E aí, gente.